Depois dos clássicos de história sobre amizade, como Bambi, Pinóquio e Mogli. A Abril Vídeo apresenta pela primeira vez em vídeo o desenho O Cão e a Raposa. A inesquecível história de dois amigos, Tobe, uma raposinha órfã. Dodó, uma dourada com vinho. Vamos brincar, Tobe? Posso usar meu nariz? Você é meu melhor amigo. São amigos inseparáveis, sem saber que cano e raposa são amigos naturais. Eles crescem separados em caminhos diferentes. A amizade da infância será agora colocada a toda prova. O Cão e a Raposa. Agora você pode compartilhar dessa linda amizade. Tenha mais esse clássico Disney na sua coleção. Vamos ser amigos para sempre.